Eu estava naquela noite em algum speech quando eu conheci a Camila e eu estava tentando encorajá-la para vir para a igreja e o único motivo pelo qual eu menciono isso é porque você não faz nenhuma ideia do que Deus pode fazer quando Ele usa as nossas tentativas patéticas para trazerem almas a Jesus Eu acabei na casa da mãe dela em Recife pregando na igreja da mãe dela e conhecendo a avó dela o casamento dela aqui em Dublin orando por Jerem esse é o cara fazendo barulho chato é terrível Deus pode fazer coisas incríveis Amém Então vamos para o Exodos capítulo 32 Começamos no capítulo 1 Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte acercou-se de Arão e lhe disse Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós pois quanto a este Moisés o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe terá sucedido Então esta manhã alugávamos para este versículo e a mensagem foi sobre esperar em Deus porque estas pessoas não iriam esperar elas tinham esperado 39 dias para que o Moisés voltasse depois decidiram que não iriam esperar mais é uma coisa perigosa para não esperar no tempo de Deus Amém Verso 2 Disse-lhes Arão Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazê-las Verso 3 Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão Veja aquelas pessoas mesmo que estejam num caminho perigoso tão dispostas elas são para sacrificar mas algumas das pessoas de Deus não são dispostas a sacrificar e essas pessoas que virassem as costas para Deus essas pessoas estavam dispostas a partir com suas coisas preciosas isso é um desafio para nós Amém Verso 4 Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido Então disseram São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito como insultante a Deus para falar tais coisas Verso 5 Arão, vendo isso Edificou um altar diante dele e apregoando disse Amanhã será festa ao Senhor É uma história tão triste sobre Arão Ele estava numa posição bem privilegiada Mas ele não conseguiu se defender na frente da multidão Não seguirás a multidão para fazeres mal nem deporás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito Você não deve seguir a multidão para fazer o mal Seja um homem de Deus Se defende contra a multidão Não se conforme a este mundo Seja uma mulher de Deus Deus te dará força Se defende contra a maldade Não siga a multidão para fazer a maldade É triste que Arão não iria se defender Poderíamos estar lendo uma conta diferente hoje Poderíamos ficar na frente do Arão e dizer Não é para você fazer essa maldade E teria sido uma honra para ele Mas Deus não esconde a verdade Na crise Arão foi junto com a multidão Seja um homem e mulher de Deus Se defende para Deus Nessa geração malvada Deus te dará a força Ele te dará a graça Ele está procurando homens e mulheres assim Não siga a multidão para fazer a maldade Amém? Vamos voltar para o Exodos 32 Ok, verso 6 No dia seguinte Madrugaram e ofereceram holocaustos E trouxeram ofertas pacíficas E o povo assentou-se para comer e beber E levantou-se para divertir-se Eles sacrificaram suas coisas preciosas E perceba isto Se levantaram cedo Eles eram muito zelosos Para essa coisa malvada Isso deve ser um desafio para o povo de Deus Eles foram zelosos para a maldade E nós sejamos zelosos para Cristo e seu reino Vamos nos levantar cedo e buscar a Deus Vamos ser homens e mulheres de Deus nessa geração Então diz o Senhor a Moisés Vai, desce Porque o teu povo que fizeste sair do Egito Se corrompeu Vai, desce Moisés estava prometendo a comunhão com Deus Ele estava na presença de Deus E agora ele teve que fazer algo para Deus Não foi o que ele queria fazer Ele queria permanecer e ficar aproveitando a glória de Deus Mas ele teve algo para fazer Deus tem algo para você fazer Amém Talvez você tenha que sair da sua zona de conforto Vá para algum lugar Faça algo que você não quer fazer Mas você sabe que Deus está te mandando fazer isso Vai, desce E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado Fez para si um bezerro fundido e o adorou E lhe sacrificou e diz São esses, ó Israel, os teus deuses Que te tiraram da terra do Egito A primeira coisa é que Deus sabe o que os povos estão fazendo Moisés não sabia Às vezes nem o pastor sabe Mas eu te digo, Deus sempre sabe o que está sendo feito por seu povo Você não pode esconder seu pecado de Deus Ele vê tudo Ele ouve tudo E ele sabe e conhece o motivo pelo qual as pessoas estão fazendo o que estão fazendo E a segunda coisa é que eles se desviaram do caminho que eu lhes ordenei É muito fácil cair É muito fácil de se desviar e se afastar Isso começa com pequenos passos Você começa numa estrada má Ele disse, eles viraram as costas rapidamente Moisés subiu ao monte Depois de um período de tempo as pessoas viraram as costas de Deus Estejamos cientes da natureza que é caminhosa em nós Fique próximo de Deus Fique próximo a sua palavra Fique próximo da igreja Precisamos uns dos outros Verso 9 Disse mais o Senhor a Moisés Tenho vistas de povo e eis que é povo de dura serviço Verso 10 Agora pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor E eu os consuma E de ti farei uma grande nação Deus está sempre irado com o pecado Ele jamais mudará sua atitude com o pecado Ele é santo E ele odeia o pecado Ele odeia a maldade E ele diz para Moisés, deixa-me em paz Porque eu destruirei este povo Por causa do seu mal Estavam se prostrando diante de um bezeio de ouro Algo que eles fizeram com as próprias mãos Estavam adorando algo que eles fizeram com as suas próprias mãos Deus odeia a idolatria Há um só Deus O único Deus vivo e verdadeiro E somente Ele deve ser adorado E somente Ele deve receber toda a glória Certifique-se, irmão e irmã, de que vocês adoram o Deus vivo E não algo que você faz com as próprias mãos Não deixe nada, nem ninguém, capture seu coração A não ser Jesus Cristo Ele é teu Senhor E adoram Ele somente Amém Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus E disse Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo Que te tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão Amém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus Ele orou Com todo o seu coração Ele foi sincero Ele acreditou que Deus poderia responder a sua oração Nós precisamos de homens e mulheres que oram Homens e mulheres que suplicam ao Senhor, seu Deus Precisamos de intercessores Pessoas que permanecem entre os perdidos e Deus Você tem entes amados na sua família Que estão no caminho deles para o inferno, para toda a eternidade E é a sua responsabilidade E é a sua responsabilidade Para orar por essas pessoas Para suplicar ao Senhor, seu Deus Para interceder Amém Vamos para o Salmo 106, verso 23 Telusia, exterminado como dissera Se Moisés, seu escolhido Não se houvesse interposto Impedindo que a sua cólera os destruísse Amém Moisés, seu escolhido Moisés, seu escolhido Vocês são um povo escolhido Vocês foram escolhidos em Cristo Antes do fundamento do mundo Deus se separou para si mesmo Deus enviou seu Filho para morrer por você E suportou seus pecados no madeiro Para que morrêssemos a pecado E vivéssemos para a justiça Vocês são escolhidos Ele te escolheu para interceder As pessoas que você ama estão indo numa eternidade perdida E você foi escolhido por Deus Para interceder Para suplicar a Deus Você já viu a vida de Jesus Cristo? Como ele orou com lágrimas Ele foi em agonia em oração Ele suplicou com Deus Ele chorou sobre Jerusalém Ele era um homem emocionante Ele orou Com todo o seu coração Esses homens de cultos e oração assim Eu vou para o Brasil para o fim desse mês E no sábado, no dia 1º de dezembro Haverá uma vigília nesse prédio E eu espero que os homens e mulheres Supliquem com Deus para o nação do Brasil Nada acontecerá no sempre você ora Você foi escolhido por Deus Não vire suas costas neste momento Deus te levantou por essa geração Mas não teremos outra oportunidade Este é o seu tempo Esta é a temporada Para suplicar a Deus Para suplicar a Deus Para agonizar com Deus Para agonizar com Deus Para orar das profundezas do seu coração Real prayer Oração real Deus ouve oração real Não é uma oração falsa Real prayer Que vem do seu coração Você suplica assim? Moses Esse é o seu escolhido Ele esteve diante dele no interposto Na brecha Uma brecha para você Para você passar Não é para seu irmão Não é para sua irmã A brecha é para você Deus fez um espaço para você Para você permanecer na brecha Você foi escolhido por Deus por isso Não vire as costas para o seu ministério Para virar as costas em ira Para que Ele não destrói A não ser que Ele destrói a nação do Brasil Deus está irado com a maldade Deus é paciente Deus é misericordioso Deus é amoroso Mas Deus é justo Deus é santo Deus está irado com o pecado Deus te escolheu Para permanecer na brecha Para virar a ira para trás Para que Ele não destrói os pecadores no inferno Aleluia Jesus Amém Isaia 59, 60 Viu que não havia ajudador algum E maravilhoso de que não houvesse um intercessor Para que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação E a sua própria justiça o sustento Deus viu que não havia nenhum homem E Ele se perguntou Ele foi comarbilhado Ele estava extasiado Que não teve nenhum intercessor Eu espero que eu nunca veja o dia nesta igreja Onde não há nenhum intercessor Eu aceito que se não há ninguém no culto de oração E eu sou uma falha completa como pastor Deus se perguntou Porque não havia nenhum intercessor Amém Isaia 58, 12 Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte E com os poderosos repartirá ele o despojo Por quanto derramou a sua alma na morte Foi contado com os transgressores Contudo levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Maravilhoso Jesus Maravilhoso Jesus Ele derramou a sua alma na morte Na cruz Ele derramou a sua alma na morte Ele levou sobre si o pecado de muitos Ele levou o meu pecado E o teu pecado Na cruz Foi um fardo pesado para ele Foi tudo colocado nos seus ombros Ele suportou, levou o pecado de muitos Também Ele intercedeu pelos transgressores Jesus intercedeu Mesmo quando ele estava morrendo na cruz Ele disse Pai, perdoe eles Porque eles não sabem o que eles estão fazendo Quando você ora para os outros Você está sendo como Jesus Você quer ser como Jesus Olhe pelos outros Intercede pelos outros Com lágrimas pesadas Em meio na forma que Jesus orou Let's go back to Exodus 32 Verse 12 Por que não há de dizer os egípcios Com maus intentos os tirou Para matá-los nos montes E para consumir-os da face da terra Torne-te do furor da tua ira E arrepende-te deste mal Contra o teu povo Por que os egípcios deveriam falar? Por que o mundo deveria zombar os cristãos? Porque eles veem uma igreja sem poder Eles riam da pregação que não tem poder Eles não foram ameaçados por isso Eles riam dos cultos de oração que é vazio Por que os egípcios deveriam falar? Por que eles deveriam rir na igreja? Nós temos Deus Nós temos um Deus poderoso O Deus vivo E nós queremos que Deus seja glorificado Portanto, seremos uma igreja que ora Portanto, seus escolhidos suplicarão a Deus Com choro forte e lágrimas Nós oraremos Oraremos ao nosso Deus Acreditaremos sem Deus Pegaremos o evangelho do Senhor Jesus Cristo Honraremos ao nosso Deus Orificaremos a Ele We will live for Him We will die for Him We will go where He sends us We will do what He commands us We will glorify Jesus Christ The Son of God We will exalt Him We will honor His blood We will honor His covenant We will honor His covenant We will honor the cross of our Lord Jesus Christ Jesus died Jesus morreu And rose again Jesus se tornou de novo And He is alive forevermore And He is coming again In glory To judge the world Nosamente em glória Para julgar o mundo And every knee will bow before Him Todos os oeiros se tornará de adiverem And every tongue will confess Toda língua confessará That Jesus Christ is Lord Jesus Cristo é Senhor Jesus Christ is Jehovah Jesus Cristo é Jehovah Jesus Christ is God Jesus Cristo é Deus To the glory of God the Father A glory de Deus o Filho Glory to God the Father Glory to God the Son Glory to God the Holy Spirit Glory to God the Holy Spirit I am fully ashamed of the gospel Of the Lord Jesus Christ Because it's the power of God For salvation Amém, Fábio Amém, Fábio Amém Amém, Aleluia Amém Before we go Before we go To the breaking of bread Antes de fazer um suportinho do pão Let's look at Exodus 22 Verses 26 to 29 Pôr-se em pé A entrada do arraial e disse Quem é do Senhor Vem até mim Então se ajuntaram a ele Todos os filhos de Deus Ele não era um homem perfeito Mas neste momento Ele desceu no monte He had come down from the presence of God Desceu da presença de Deus He had spent 40 days in the presence of God E tinha gastado 40 days in the presence of God And his face was shining with the glory of God Seu rosto estava brilhante com a glória de Deus E ele diz para Israel Quem está ao lado do Senhor E a questão colocada você esta noite Quem está ao lado do Senhor Você não pode permanecer no meio Você está com Deus ou contra Deus Você vai para ele ou contra ele Você está no caminho para o céu ou para o inferno Quem está ao lado do Senhor Essa é a questão E todos os filhos de Levi se ajuntaram com ele Esperamos que há muitos filhos e filhas E levá-los à noite E que vocês se juntem ao pé da cruz E que vocês reconhecem que Jesus é o Senhor E que você não tem nenhum outro Em Roma no primeiro século Os cristãos tinham uma escolha Ou era César ou Jesus E se eles escolhessem Jesus E foram trazidos ao coliseum E foram trazidos ao coliseum E jogados para os leões Mas tinham orgulho do seu Salvador E declararam sua fé em Jesus Cristo Você foi batizado Você já declarou ao mundo E para Satanás E para a igreja Mas mais importantemente para Jesus Você pertence a ele Para sempre Quem está ao lado do Senhor E os filhos e filhas de Levi Aqui a noite Bem-vindos e filhas de Levi Hoje a noite Amém De porta em porta E mate cada um A seu irmão Cada um A seu amigo E cada um A seu vizinho Cada um Sinja a espada Sobre o lado Pegue a palavra de Deus Irmão Nesta geração Pegue a palavra de Deus Medite-se sobre ela Medite-se sobre ela De igreja Até que a palavra de Deus Esteja em sua alma E todos os demões do inferno Não conseguem roubar a dele E sobra até as profundezas Que o coração Pegue a espada O lado de Deus É viva Você derrotará todos os inimigos Mais a espada Esta arma é uma arma De dois gols Ela pierce a alma e o espírito Amém Verso 28 E fizeram os filhos de Levi Segundo a palavra de Moisés E caíram do povo Naquele dia Uns três mil homens Verso 29 Pois Moisés dissera Consagra-nos Hoje ao Senhor Cada um contra o seu filho E contra o seu irmão Para que ele vos conceda Hoje a bênção Vamos terminar com isso Consagra-nos Hoje ao Senhor Eu confio que você não ouviu um homem Hoje ao Senhor Você ouviu Deus falando Com você hoje esta noite Consagre-se Consagre-se Hoje ao Senhor Aleluia Não é 50% Nem 90% Consagre-se Consagre-se Completamente Ao Senhor Consagre-se Consagre-se Completamente Ao Senhor Hoje à noite Agora Consagre-se E se você não fizer isso Não tome o pão em vinho Não seja hipócrita Não tome este pão e este vinho A não ser que você seja Obediente à palavra E aqui está o que Deus Fiz em você Se vocês se consagrarem Hoje ao Senhor Ele concederá uma bênção Sobre você Ele te abençoará Ele te abençoará Obediência traz a bênção Desobediência traz uma maldição Consagre-se Então vamos ter silêncio E vamos fechar os nossos olhos E conversar com Deus Em nossos corações